Muito bem, vamos agora direto para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, onde está o nosso repórter Gerson Vassoff, que traz aí detalhes de mais uma sessão. O que foi pautado, Gerson? Bom dia. Bom dia para vocês, bom dia para todos aí em Três Lagoas. A pauta de hoje, muito importante, foi o assunto dos aposentados. Ontem eu havia falado com vocês que já tinha chegado a Casa de Leis, então, o projeto, mais um projeto de lei para atender a reivindicação dos aposentados. E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque o projeto começou a tramitar aqui na casa e já foi, inclusive, para a CCJR, tá? Então, primeiramente, falando sobre esse projeto, antes de falar sobre a tramitação. Bom, esse projeto é um novo capítulo na história aí entre governo e aposentados e pensionistas. Os aposentados, a gente sabe que eles reivindicam a isenção de 14% da Previdência, que é descontada todos os meses, dos aposentados e pensionistas. A gente sabe também que são cerca de 29 mil servidores aposentados aqui no Estado e eles pedem, então, essa isenção de 14% da Previdência até quem ganha o teto do INSS, que é ali cerca de R$ 7 mil. Bom, esse principal pedido ainda não foi atendido pelo governo do Estado, mas a gente sabe que em abril o governo já havia criado um auxílio médico social para os aposentados e pensionistas no valor de R$ 300 por mês. Esse auxílio, ele já está sendo pago a esses aposentados, tá? Cerca de 11 mil servidores inativos aposentados recebem esses R$ 300. Esses R$ 300 são dados para quem recebe até cerca de R$ 7 mil, que é o teto do INSS. Então, já havia dado esse avanço para os aposentados, mas as reivindicações continuaram e hoje mais um projeto de lei já começou a tramitar aqui. Esse projeto agora, ele isenta a cobrança dos 14% da Previdência para os aposentados e pensionistas que possuem alguma doença incapacitante. Então, agora, isenta em até 3 salários mínimos os aposentados que possuem alguma doença incapacitante. Ou seja, se o aposentado recebe 5 salários mínimos, então 3 ele vai receber direto, sem a isenção, e os outros 2 vão ser, então, já cobrados aos 14% da Previdência, tá? Então, lembrando que é uma isenção de até 3 salários mínimos para quem tem alguma doença incapacitante. Esse projeto, ele já começou a tramitar, ele passou hoje cedo pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por onde passam todos os projetos. Todos os projetos que estão na casa, que chegam até aqui, tem que passar por essa comissão para ser avaliada a constitucionalidade. E sobre a constitucionalidade, ela foi aprovada, foi aprovada por unanimidade por todos. Eu conversei, inclusive, nesta manhã com o deputado Caravina, ele que foi o relator dessa proposta na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ele disse que é uma proposta constitucional importante para os aposentados e que ela terá, então, ela será, ela vai tramitar aqui na casa em regime de urgência. Então, os aposentados têm pressa em aprovar esse projeto de lei para que a partir de setembro já isso possa valer para os aposentados, tá? Então, um novo capítulo agora para os aposentados e pensionistas, então, que têm alguma doença incapacitante será isentado em até três salários mínimos à Previdência. Isso atinge cerca, essa medida atinge cerca de 3.007 aposentados. A gente está falando de um universo de 29 mil aposentados. Então, esses que possuem doenças incapacitantes são cerca de 3.007 aposentados, que também já possuem a isenção do imposto de renda. Eu conversei nessa manhã também com a aposentada da área da saúde, a auxiliadora Dark Barbosa, e ela me explicou que esse é mais um avanço para os aposentados e pensionistas, mas a reivindicação continua. Esse é só o começo. Eles ainda vão continuar pedindo ao governo do Estado, então, a isenção de 14% da Previdência para quem recebe até 7 mil reais, para quem recebe até o teto da Previdência. Então, a reivindicação deles continua. É um novo capítulo, mas esse embate, esse impasse entre aposentados e governo do Estado ainda continua aqui, e eles estiveram mais uma vez presentes aqui na Assembleia, acompanhando toda essa votação e também tramitação.